Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo hoje é de resenha Eu fiz aí recentemente, provavelmente vai ser o vídeo anterior a esse Que é o vídeo das últimas comprinhas que eu fiz, né? E aí, depois que eu gravei esse vídeo, meio que ali no mesmo dia Acabou que eu fiz a última comprinha Então, né, ao invés de incluir esse perfume e ter que gravar um novo vídeo Eu já resolvi trazer logo a resenha dele pra vocês, tá? Porque já deu tempo de testar, de deixar as minhas impressões sobre ele Então, já vou falar dele como um todo e depois eu venho com a resenha dos outros que eu mostrei pra vocês, tá? Então, se você for novo por aqui, já vai se inscrevendo, deixando aquele joinha E me segue lá no Instagram também Então, hoje, gente, o vídeo vai ser pra falar deste perfume aqui do Boticário Que é o Cecita Blossom, tá? Vocês viram que eles lançaram várias fragrâncias, né? Nesse formato aqui de ânfora que a gente fala Ânfora, na verdade, é o formato do frasco, tá? Que remete àqueles vasos, né? Que tem esse formatinho assim, então por isso que é chamado de ânfora Mas são colônias que eles lançaram E a última que foi lançada foi essa daqui, que foi o Cecita Blossom E aí eu tava lá no Boticário, testei na hora E eu amei a fragrância, não resisti E acabei trazendo, né? E aí fiz o teste, usei ele o dia todo Usei depois do banho, enfim Aí já tenho algumas considerações aqui pra passar pra vocês, tá? Então, ó, a caixinha dele vem assim Uma gracinha colorida, ó, floralzinho com cor de laranja Achei uma graça Então vamos lá, vou falar pra vocês quais são as notas, tá? Que compõem aqui o Cecita Blossom Então ele tem jasmin Ele tem narciso e violeta Pra contrastar o floral, eles dizem aqui Eles trazem nas notas de topo Mandarina, bergamota, folhas verdes Enquanto que o fundo tem sândalo, cedro, vetiver, vanila e musky, tá? Então é um perfume assim, floral Com fundo meio que amadeiradinho assim E algumas notinhas verdes também Pra trazer aquela sensação assim de limpeza, né? Então, o que mais me surpreendeu nele? Logo que eu borrifo ele na pele Automaticamente já me remete Chloé Quem conhece Chloé, Chloé DP, né? O de parfum Ou Chloé Love Story vai se lembrar dele Eu diria que ele é uma misturinha dos dois, assim Ele tem um pouco do eu de parfum E um pouco da doçura do Love Story O Love Story é um floral um pouco mais doce Eu tenho um vídeo só dos meus Chloés Vou deixar aqui pra vocês E eu achei que ele tem uma mistura dos dois Porque o eu de parfum Ele é um pouco mais verde, sabe? E o Love Story é um pouco mais doce Então eu achei que ele é uma misturinha desses dois, sabe? Logo na saída, assim, é bem marcante Chloé, eu de parfum E aí depois ele vai dando aquela adocicadinha, assim Que lembra também Love Story E essas notinhas vão se fundindo E ele vai ficando cada vez mais confortável E cada vez mais parecido com Chloé Com aquele fundinho de Chloé, sabe? De limpeza Tem gente que fala que é cheirinho de amaciante Eu achei realmente muito parecido E aí com o passar do tempo, né? Ele vai dando uma evoluída E ele vai ficando cada vez mais floral, assim E mais aconchegante também Então eu senti muito conforto nele Eu acho que pessoas que curtem perfumes florais Ou que gostam dessa vibe aí de Chloé Vão amar essa versão de Ceciita Blossom Andaram me perguntando bastante em relação A parecer com o Ceciita tradicional, né? Que nos grupos de perfumes a gente acaba Conversando bastante sobre fragrâncias, né? E aí o pessoal andou perguntando Ah, mas e aí? Parece com tradicional e tal Eu não me recordo do cheiro do tradicional Mas pelas informações que eu vi, assim São completamente diferentes, né? Não se assemelham Porém, eu já vi alguns comentários De pessoas que testaram esse E acharam que tem uma alminha do tradicional, tá? Mas na minha visão, assim Pela pesquisa que eu fiz Ele vai ser bem diferente do tradicional Então ele vai nessa vibe de Chloé mesmo Ele vai seguindo, né? Essa evolução floralzinho Mais adocicadinho, aconchegante Até o final, tá? Em relação à fixação Então a fixação desses perfumes no geral Elas são mais baixas mesmo Na minha pele fixou, assim Umas seis horinhas Eu acho que foi até um pouquinho A coisa melhor do que o outro Que é mais cítrico, né? Do que o New Aqua Fresco O New Aqua Fresco eu acho que ele dura Talvez um pouco menos Mas é pouca coisa de diferença, tá? Eles estão ali brigando Pau a pau quase Então esse daqui ele fixou Talvez um pouquinho mais Mas ele vai, assim Dando uma aconchegada na pele Ele vai ficando bem rente a pele Cada vez mais rente a pele Mas conforme você se movimenta Assim, principalmente se tiver pego no cabelo Sabe? Conforme você mexe no cabelo Você sente aquele cheirinho Então você sente que o perfume Ele tá ali, né? Só que ele tá de uma forma bem discreta Então eu cheguei a usar ele Depois do banho Fui com ele até a noite Dormi Senti aquele cheirinho Conforme eu balançava o cabelo No dia seguinte Quando eu acordei Eu já não sentia mais nada Então é um perfume Que se você quiser Pra usar o dia todo Vai ter que reaplicar, tá? Porém, eu acho que pelo conforto Que ele tem Por ser uma proposta de colônia Eu acho que tá ok E pra usar, assim Provavelmente em dias Que você não queira Nada que seja tão Tão bomba Tão marcante Que fique deixando rastro Então ele vai Te agradar com certeza, tá? Em relação ao clima Eu acho que dá pra usar Em qualquer clima Dá pra usar no frio Dá pra usar no calor No momento que você tiver afim Ele vai casar com o ambiente Só acho que tem que gostar mais De perfumes florais mesmo, tá? Idades também Acho que vai pra todo mundo Casa bem pra qualquer idade Achei que é um perfume Bem versátil E de todas as âmforas Assim que eu testei O Niu Aqua Fresca Tinha sido o que eu mais Tinha gostado Mas agora esse daqui Passou, né? O Niu Então ele tá em primeiro lugar Em segundo Vem o Niu Aqua Fresca Que eu já acho que é mais Um estilo em light blue, assim Mas que eu vou fazer ainda Resenha só dele também Pra vocês, tá? Então é isso, gente Fica aqui a dica Se cita a Blossom Aproveitar Porque eu acho que tá valendo a pena Ele entrou aí com desconto Nessa fase aqui Eles eram vendidos a R$85 E eles estão sendo vendidos Agora a R$65 Então acho que sim Que vale a pena Que compensa Quem gosta de Cloé É uma ótima oportunidade De revezar com o Cloé Que é tão caro, né? Pra gente repor Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham curtido Esse vídeo Deixa aqui pra mim nos comentários Se você já testou mais algum Aqui dessa linha das ânfaras O que você me recomenda Pra eu ir lá dar uma cheirada Um super beijo E até as próximas Tchau, tchau